Na passarela, as novidades da primavera e verão. No coração, a vontade de fazer o bem. O Salão da Assomeba foi palco do 27º Desfile Beneficente da Bênis Roupas e Acessórios. Todos os anos, a loja promove a ação em prol a uma entidade beneficente e desta vez foi convidada a firmar uma parceria com a Assomeba em prol a manutenção da associação. O valor da venda dos ingressos foi revertido para a entidade. Ao todo, 20 pessoas desfilaram e mais de 150 mulheres prestigiaram o evento. Essa música linda mulher não é só minha, tá? Porque todas nós somos lindas, todas nós somos mulheres, fortes, guerreiras. Uma das presenças ilustres foi da blogueira de Tu, Sueli Rodrigues. Há 30 anos atrás, eu fiz amizade com Sueli Rodrigues. E há 5 anos atrás, Sueli teve um problema seríssimo de saúde. E essa mulher venceu barreiras inimagináveis, limites que acho que eu e vocês, não sei, eu acho que eu não teria coragem, eu não teria a força que ela teve. Hoje, ela é a blogue da Sueli, ela tem 70 anos, ela virou blogueira, gente. Ainda houve a apresentação de dança do ventre. O desfile também contou com a apresentação musical. E querem encontrar alguém que garanta o vacilo. A paz nos corações, não há o que ver. E eu queria agradecer a cada uma de vocês, que deixaram suas casas, que deixaram seus lares, que vieram aqui gentilmente desfilar para mim, para a loja. Sem elas, não haveria um desfile nenhum. A esperança em ti, ninguém jamais irá matar. Depende só, se tu quiseres crer. Depende só, se tu quiseres, não haveria um desfile nenhum, Tchau.